Fala Brasil Amei o meu dia, vamos lá coração, vem sangrar Na força e beleza da festa, que só você sabe agitar Dá um banho de garra e brilha em quem quiser te segurar Fala Brasil, desce de todos os cantos, botando pra fora o grito de raça Abre aquele sorriso que cobre de graça os espaços das praças Deixa o suor do teu corpo mostrar o quanto que pode o amor Mostra que a fibra da gente é sempre maior do que todo e qualquer dor Canta, dança, massa, raça, emoção Fala Brasil, solta o fogo do teu coração Canta, dança, massa, raça, emoção Fala Brasil, solta o fogo do teu coração Fala Brasil Fala Brasil Fala Brasil Fala Brasil Fala Brasil Fala Brasil